que você vai ficar revoltado. Você tá me ouvindo ou não? Tô ouvindo. Rapaz, eu tinha 4.800 reais pra receber de restituição do Imposto de Renda. Não, chegou em novembro. Que porra é essa? Restituição não pagou em novembro? Tem uma coisa errada, não é isso ou não? Na hora que eu fui ver lá, tinha compensação tributária. Eu nunca tinha empregado doméstico na vida. Algum vagabundo entrou no E-Social e botou a pessoa no meu nome. Eu vou entrar com uma ação judicial que tá de 4.800 reais, velho. Quanto é que eu vou pagar advogado? Hein? Você entendeu o que eu tô dizendo? Alguém entrou no E-Social, botou meus dados lá e preencheu a E-Social de empregado e me fudiu, pô. Hein? Que sacanagem do caralho, é isso ou não? Aí eu te fudei. Não, que país é esse, bicho? Nenhum servidor público lançou, não tem um ato de enviar cá. Quem foi que alegou que eu devo isso? Não existe, pô. Não tem um ato de fé pública, nada. Você acha que eles vão deixar de ficar rodando o carro devendo 2 milhões de multa? Na hora que você toma a multa, meu irmão, eles vão cobrar na hora no seu Pix e na hora que acabar o dinheiro eles vão suspender a sua CNH e seu passaporte como já tem previsão em lei, tem suspensão de passaporte, agora é CNH, não é isso? Não, tem que ter, mas a gente não te meta pra ter. Não, não tem previsão legal, o juiz prudencial já tá acontecendo na prática. Quando eu fui tirar a Raiz, Amador, Capitão Amador, Brevê, não tem mais documento físico, a gente tá digital pra o cara cancelar, suspender o que ele quiser, pô. Esse ano pra mim foi uma merda. Eu passei 7 meses como cuidador de minha mãe e depois eu tive que ajeitar a porra da casa minha mãe que é a porra acumuladora, né? Isso ou não? Eu tive que ajeitar, mas esse ano eu me fudiu. O professor sabe a situação aí, né? É isso, velho. Quem tem pai... Essa galera não tem filho mais. Essa galera não tem filho mais. Minha irmã médica não dormiu um dia, não acompanhou a consulta médica da minha mãe, não é isso? Porra, eu sou filho único, porra. Eu tive que cuidar de minha mãe morrendo, não é isso ou não? Hein? Não quis botar um real. Sustentei minha mãe há 8 anos. A primeira coisa que quando minha mãe morreu foi que ela entrou com a ação de... Como é o nome? Pra ver se conseguiu algum dinheiro, não é isso? O pior é que isso aí... Não deu 24 horas, não foi no enterro. Na hora do enterro, botou foto bebendo na rede social. Aí, no dia seguinte, me ligou pra ver saber quanto era que ela tinha pra receber. E não deu um mês e entrou com a ação judicial. Então, quer? O pior é que isso aí, além de tudo, ainda é uma mágoa, né? Rapaz, eu não tenho problema nenhum com isso, não. Você tem que compreender. Você tem que compreender, perdoar e compreender. E, assim, o patrimônio de minha mãe é negativo. Tudo que ela vai fazer vai ser vazio, não é isso ou não? Na verdade, ela diz que ela se sente que não foi tratada de maneira igual e tudo mais e tal. Essas coisas, geralmente, é você não querendo aceitar a realidade, não é isso? É, isso é natural numa criança, num adolescente, né? Quando ainda tá no... Mas a maioria das pessoas é criança e adolescente, professor. É por isso que a contribuição das camadas de personalidade de Olavo é tão fundamental. Se você não souber a camada da personalidade, a questão é que a maioria dos homens hoje, eles não são homens, porra. O cara pensa, ele age, ele fala, como se ele fosse mulher, porque ele só convive com mulher. Ele consome o material. A educação é pra infirminar o cara. A alimentação é feita pra... Até a água de torneira é feita pro cara virar... É feita pro cara virar... É, porra. A quantidade de testosterona... Inclusive, a própria Bíblia diz, né? Que no final o homem vai ser mais raro do que o olho de ofi. Não é porque vai não nascer homem. É porque o cara nasce homem, aí bebe água com cloro, com flúor, é açúcar, não sei o que lá. É só que estímulo. Cara, a testosterona e a contagem de esperma caiu 1% ao ano desde 45, porra. E vai continuar caindo. Enquanto as pessoas não mudarem esse modo de vindo, a fia é de bosta, né? Você não ouvir a sua mãe. Você não ficar discutindo com sua mulher não significa que você não ame ela. É porque você ama ela o suficiente pra entender que ela tem que ser tratada como uma criança. Você vai falar com ela. Se ela não conseguir, você pode ouvir ela em coisas que você acha que ela vai ficar feliz e tal. Mas você não precisa ficar discutindo seus problemas pessoais com sua mãe, com sua irmã, com sua mulher. Ela tem que ouvir. E se ela não quiser ouvir, o problema dela se deixa chorar como uma criança, não é isso ou não? Se você tiver filho, você vai ver que você vai amar o guri mais do que você mesmo. Você morreria. Você morreria pra um guri não morrer. Se você tiver cinco filhos, você morreria pra qualquer um dos cinco não morrer. Imagina, se os outros ficarem órfãos e tal, pra você, foda-se que aquele guri não morra. Você não fica discutindo seus problemas com o guri. Primeiro que ele não tem nada a oferecer a você. Segundo, que o guri vai ficar se consumindo. Se você chamar seu filho de 11 ou 12 anos, vai discutir meu filho. Eu não sei se você acompanhou esse negócio dessa... Qual é o nome dessa... Dessa... Dessa pastora aí, que diz que o marido dela comia a boca do bispo. Qual era o nome, rapaz? Dessa pastora? O quê? Saga. Rapaz, esse cara que diz que mandou matar a esposa. E diz que era adulto. O outro cara diz que comeu ela, né? O cara do Uber. Agora, rapaz, o cara arranjou dois caras pra matar a mulher por dois mil reais. Eu não consigo arranjar um pedreiro, velho. Eu não consigo arranjar alguém pra fazer um ciclo de pedreiro na minha casa. É verdade. Rapaz, como é que esses caras acham a gente tão barato, velho, pra matar a gente? Eu não consigo comprar... Dois mil. Dois mil reais pra dois caras matar a mulher? Mas eu não arranjo, velho. Como é que eu não consigo achar um pedreiro, velho, pra fazer um serviço de homem por dois mil reais e o cara tá achando a sada? Não, mas o cara tinha um estúdio tipo esse aqui e disse pros caras que, não, rapaz, eu vou botar vocês pra bombar com banda gospel, não sei o que lá, só mate ela, né? Simples. É uma promessa, assim. É foda, né? Quem quer o impossível? É... Só vai acreditar em quem? No mentiroso, né? Mentira, velho. Você acha que 500 mil reais no mês uma mulher feia, feia normal? Ela não é feia, não, mas aquelas fotos dela na época que ela é da igreja era melhor, mas uma mulher que não tem nada animado, Nossa, mas... Se você regular, uma mulher de rua normal, ela não tá em forma. Ela não é feia, ela não é feia. Mas ela não é uma modelo maravilhosa, não é isso? Uma mulher normal da rua ainda cheia de tatuagem parecendo um bandido, não é isso ou não, hein? E ainda tem o letrô de mulher mais bonita que ela, né? O que não tem é o... O letrô de mulher... Caixa de mercado? Tem mulher caixa de mercado aí, mulher mais nova que pratica esporte, caixa de mercado mais bonita do que ela, não tem, não? É. Paulo, você tá vendo o desenho da minha imagem? É um fantasminha, Zé Gotinha, alguma coisa assim? Não, na Bahia, eles botaram essa faixa de Zé Gotinha capoeirista na entrada da vacinação. Você ia ver uma imagem dessa e queria tomar vacina num lugar desse? Você ia querer tomar essa picadinha? Isso é o Zé Gotinha capoeirista, tá vendo a perninha do Zé Gotinha? Você ia querer entrar no lugar... Pelo menos, dessa vez, o Estado foi sincero, não é isso ou não? Hein? Foi. Vou falar um pouco sobre altcoins também que o pessoal interessa. Então, pro trading, quem quer brincar com essas coisas... Não, não! Não! Qualquer coisa. Não! Então, vamos dizer assim... Eu avisei que era pra... Eu avisei que era pra gravar essa porra pra depois vocês editarem, cortava essa parte, tá vendo? Não, não! Eu sempre vou reforçar pro cara que tudo que as altcoins fazem hoje de forma descentralizada, o Bitcoin, em algum momento, vai conseguir fazer. Os caras optaram por abrir mão da descentralização pra conseguir entregar os smart contracts. Ótimo! Tem gente que sabe ganhar dinheiro com isso. Deixa o cara. Tem gente que ganha dinheiro com a Catalex Free. Tem gente que ganhou dinheiro com a Catalex Free. O problema é que 99% dos caras que ganharam dinheiro com a Catalex Free foi vagabundo. Altcoin é um jogo de soma negativa. Quem ganha dinheiro é a corretora, que a casa nunca perde, e o vagabundo que cria que recebe o pre-mine. Ou, se você não tem prioridade em velocidade, prioridade em conhecimento, ou prioridade em controle de mercado, você nunca vai ganhar em trade, porra. Só se você for médium. Senão você vai se fuder, porra. É isso que eu preciso entender isso. Você não precisa de trade. Você quer alavancar? Venda a casa do seu pai e da sua mãe. Alavanque dentro do sistema Legacy. Você não precisa disso. Compre 10, 20% de sua renda em Bitcoin em 10 anos. Você vai aposentar 10 gerações de sua família. Você não precisa de nada disso, né? Teve um cara recentemente que eu fui parenciar o carro do cara lá. O cara mamado. Bebeu com uma zorra. Com um traveco no carro. O cara... Entrou dentro do posto da Polícia Rodoviária Estadual e atropelou os caras lá dentro, velho. O cara podia bater em qualquer imóvel, velho. Ele podia bater em qualquer poste da estrada, não é isso ou não? Menos no posto e atropelar os policiais, né? Com um travesti dentro do carro cheio de bebida. O quê? Esse se deu bem. O quê? Na hora que eu cheguei lá, a mulher, a esposa do cara tava buscando ele. Você ia chamar a sua mulher? Você ia chamar a sua mãe, velho? Pra tirar você da delegacia? Ainda foi a esposa. O quê? Você preferia chamar a sua mãe pra tirar você da delegacia? Você preso bêbado, com um traveco, atropelando um policial? O quê? Esse cara, ele mexeu com os dois maiores demônios da terra, que é o Estado e a esposa. Ele tá fudido. Você tem mãe, velho? Tem. Você tem mãe, velho? Você ia chamar a sua mãe pra tirar você preso lá com o travesti que você atropelou os policiais bêbados? Porra, velho. Eu não sei nem que eu chamaria numa situação dessa, velho. É um negócio que você... Eu não me imagino numa situação dessa, né? É, é complicado. Mas o governo vai dar picanha agora, pô. Então a cota de carne tá tranquila aí. O governo Lula entregava metade do que prometia. Qual a metade da picanha? Ah, é verdade. Ele sempre entregou metade do que ele fez. Não é o que ele fez, mas foi a metade, né? Eu fico com a... Qual a picanha pela metade que ele vai entregar? Eu fico com a anha. Não, ele entrega a primeira metade, né? Não, a primeira vez pra você... Eu fico só com a anha. Se os senhores me permitem um comentário econômico de uma atualidade que volta à questão da hipergamia, né? Da poliginia que a gente vem conversando aqui, do feminismo sistemático. Aquele menino com o meu nome Arthur Duval, ele foi crucificado, ele foi cancelado pela única declaração sincera e verdadeira que eu já vi ele fazer na vida. Tudo mais que ele falou era mentira, bicho. Tudo que esse cara falou na vida era mentira. A única declaração verdadeira dele foi aquela. Inclusive, é uma declaração cientificamente, que pode ser cientificamente determinada. Ele disse que elas são fáceis porque são pobres. É um fato que existem prostitutas? É um fato que mulheres fazem sexo por dinheiro? E é um fato que existe valor decrescente de dinheiro? Quanto mais dinheiro você tiver, mais dinheiro você tiver, menos o dinheiro vale pra você, né? Não é isso? Você faria coisas por um milhão de dólares que você nunca faria pelo segundo milhão, não é isso? Se você tá com fome, seu filho tá com fome, você faria coisas por um prato de comida que agora você não faria por um milhão de dólares, não é isso? O valor do dinheiro é decrescente. E é esse tipo de coisa que as pessoas, tipo, as pessoas que buscam, como é que chama, assessoria de investimento, não compreendem. Existem verdades matemáticas em relação às preferências das pessoas. E tem, por exemplo, erros sistemáticos, que é parte da psicologia comportamental e tal. O que ele falou, elas são baratas porque são pobres, é uma verdade matemática. Isso é fato. Uma mulher que tem milhões vai se prostituir por 30 reais? Só pra fazer uma observação, Renato. Veja, essa discussão tem como ser levada por esse campo das deduções, lógica, tudo isso. A questão é, pode ser muito mal interpretada essa sua fala, então assim, acho que a gente não deve entrar nesse assunto, entende? Porque pode parecer que a gente tá meio que quantificando outras pessoas, mesmo que de fato exista a profissão da prostituição. Mulheres que de fato façam sexo por uma troca financeira. E de fato, quanto mais pobre qualquer um de nós for, nós vamos estar vulneráveis a fazer mais coisas expumindo o dinheiro, não é isso? Não, não. Compreensivo. É um fato científico, né? É porque a reação pública que aconteceu sobre ele tem muito a ver com a questão de como as pessoas interpretaram, é como se o fato dele estivesse meio que barganhando, sabe? Claro, nós vivemos em uma sociedade que a maioria dos homens são crianças, a maioria dos homens são mulheres, a maioria dos mulheres são crianças. As pessoas respondem emocionalmente, o idiota útil, o que é 30, 40% da população, não responde racionalmente aos estímulos, ela responde puramente de maneira puramente emocional. Polneurologia Política e Mentalidade Esquerdista ou Red Pill.